6 horas e 46 minutos, lembra daquele apagão lá em Manacapuru, que as pessoas ficaram aí uma semana sem energia elétrica, que os comerciantes perderam aí vários produtos? Pois é, lá em Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, os consumidores têm reclamado bastante dessa situação aí, ainda da falta de energia elétrica. Na verdade, a energia voltou, mas eles reclamam do descaso da concessionária Amazonas Energia, depois desse apagão aí, que como eu falei, causou muitos prejuízos, prejuízos incalculáveis da cidade, há cerca de um mês. Um mês já se passou. A instabilidade no fornecimento de energia em Manacapuru continua acompanhada de prejuízos incalculáveis. Se for colocar no bico de lápis mesmo, como nós entramos na justiça, chegou uma questão de quase 2 mil reais. Isso só prejuízo, fora as questões profissionais, que eu tenho outros trabalhos ainda também por fora, somando tudo isso dá quase 5 mil reais, isso só eu. Quem ficou no prejuízo está tomando as devidas providências. A primeira promotoria de justiça de Manacapuru instaurou inquéritos para apurar os problemas causados pelo apagão. Inicialmente instauramos um inquérito para apurar o apagão, realmente as razões do apagão. Depois instauramos procedimentos para apurar a qualidade do serviço que ficou após o remanejamento de grupos geradores para a cidade. Também a investigação para apurar a questão do serviço de água, que também teve uma interrupção por conta do apagão. E também a responsabilidade, eventual responsabilidade pessoais de agentes, tanto da empresa quanto públicos. Procurada, a empresa Amazonas Energia não se pronunciou sobre o caso. Enquanto isso, consumidores continuam sendo surpreendidos com frequentes falhas no abastecimento elétrico. Olha, gente, que absurdo, né? A gente já sabia que ia acontecer isso, né? Infelizmente, o pessoal da OAB veio aqui, inclusive, ao vivo, no 6 Horas Notícias, para falar sobre essa situação da indenização dessas pessoas, principalmente dos comerciantes. Tanto a OAB quanto a Defensoria estiveram aqui no 6 Horas Notícias, né? Em entrevista ao vivo para falar dessa situação, muitos comerciantes perderam tudo, né? E a Amazonas Energia deve ressarcir aí essas pessoas, com certeza, na justiça. E olha, mais uma vez, cansados de sofrer com a falta de energia elétrica e também terem prejuízos por conta desse problema, os agricultores na zona rural aqui de Manaus, que moram ao longo da BR-174, eles voltaram a fechar a pista. A gente mostrou ontem aí um protesto e eles voltaram a fechar a pista, protestando por esse problema aí da falta de energia elétrica. A matéria é do Jackson Salva a Terra. Bota na tela. As imagens mostram o momento em que os moradores fecham a BR-174 e negociam a liberação com a Polícia Rodoviária Federal. Eles reivindicam a melhoria no abastecimento de energia na comunidade rural, que pertence a Manaus. 23 anos eu colhendo o polvo e estagando o polvo aí direto. Meus animais, galhinhos morrendo de sede, porque o garapé é longe, bota a energia, eu comprei uma bomba, mas não adianta que a bomba só funciona com energia. E essa energia é uma vez por semana. Este agricultor mostra os produtos estragados devido à falta de energia. 250 quilos de polpa de uma semana, por causa dessa energia, com 10 dias sem energia. E a única solução é a gente fechar a BR, senão não tem providência de nada. Esta é a segunda vez que os moradores fecham a BR-174 em menos de 72 horas. Desta vez, foi aqui no quilômetro 67, na entrada da comunidade Rio Branquinho. O ramal tem aproximadamente 80 quilômetros. Segundo os moradores, eles estão há mais de 10 dias sem energia elétrica. A preocupação de luz é com o filho. Ela depende da energia para ligar o equipamento que ajuda na qualidade de vida do garoto. O meu filho sofre de arma, então ele tem que fazer inalação e não tem energia. A manifestação durou aproximadamente 3 horas e prejudicou o tráfego de veículos na rodovia. Os manifestantes prometem voltar a fechar a pista se o problema não normalizar em 24 horas. Em nota, a Amazonas Energia informou que entre os dias 18 e 16 de agosto, houve o desligamento entre 8 e 14 horas para a realização de serviços de manutenção em trechos da rodovia, que estas ações vão melhorar a qualidade e o fornecimento de energia para as comunidades rurais. Olha, gente, é brincadeira essa situação, né? Ontem, no final da tarde, esses moradores aí da comunidade Rio Branquinho, que a gente mostrou na reportagem, eles voltaram de novo a fechar a BR-74. Segundo eles, funcionários lá da empresa Amazonas Energia, até estiveram lá no local, né, para tentar solucionar o problema, mas, infelizmente, nada foi resolvido. Eles permanecem sem energia elétrica. Agora, chegar a esse ponto, né, de ter que fechar uma rodovia, uma rodovia importante, onde são escoados produtos, onde as pessoas precisam aí passar, e eles aí terem que fechar, fazer aí essa barricada, por conta desse problema da falta de energia elétrica. É um absurdo, né? A empresa tem que, de fato, 10 dias sem energia, gente? O que é isso? Como é que a pessoa coloca aí os seus produtos, os seus produtos alimentícios, para conservar sem energia elétrica? O comerciante reclamando aí na matéria que a polpa de fruta dele, coitado, compra com tanto suor para revender, né, e aí estraga porque não tem energia elétrica. O mais grave de toda essa situação foi o problema de saúde, aquela senhora falando que o filho sofre de asma e que precisa da energia elétrica. É questão de sobrevivência, né? Então, a Amazonas Energia ficou alerta aí para a empresa, de fato, tomar uma providência. nessa questão aí, nessa comunidade, né? E a gente tem outras reclamações, viu, gente? Não para por aí, não. O Jackson Salvaterra foi lá conversar com os moradores ontem, no final da tarde, ali, início da noite, para ouvi-los, porque a situação está bem complicada aí nesse ramal. Bota para mim aí, produção. A comida estragando, o pito morrendo, todas as coisas morrendo, cara. Por causa da energia, pô. Não precisa também. Esse negócio aqui, ó, esse aqui, ó, está tudo bichado, cara. Quando a gente precisa aqui, mesmo, não tem, não espera um bocado de dia. Está aí, ó, o senhor reclamando aí, também sem energia elétrica, né? Que absurdo isso, né? A gente deixa o alerta aí para a Amazonas Energia para socorrer essas pessoas aí. A gente tem mais pessoas reclamando, é isso, produção? Tem mais gente aí? O Jackson conseguiu conversar com mais gente? Vamos ver. A gente precisa da energia, né? Porque completamente, não é só a escola que precisa da energia, os moradores precisam, por causa da água, que não tem água gelada, e as merendas da escola estão todas estragadas. A merenda da escola estragando? Você já pensou uma situação dessa? Aí, nesse caso, o prefeito do município tem que intervir, porque aí já fica uma situação de calamidade, uma situação de emergência na cidade. A mãe dizendo que precisa de energia porque o filho sofre de asma. Isso aí é questão de vida, de vida ou morte, porque não tem energia elétrica. Os comerciantes perdendo aí suas pompas de frutas, seus produtos perecíveis lá nessa comunidade, aí na zona rural de Manaus, porque não tem energia. Aí a criança não tem merenda escolar. E olha, gente, muitas crianças, isso é uma situação que vem acontecendo não só aqui no Amazonas, mas em muitas cidades do Brasil, comem o que tem na escola. E aí a merenda está estragando, a merenda comprada com dinheiro público, que deveria estar sendo conservada, e está estragando por causa da falta de energia elétrica, não dá. O prefeito tem que intervir, o prefeito tem que intervir aí junto à Amazonas Energia, as autoridades têm que tomar uma providência junto à empresa para que se restabeleça o fornecimento de energia elétrica aí nessa comunidade rural. Presidente Figueiredo aí já, né? Moradores aí da Rio Branquinho. Então a gente ficou alerta aí para a Amazonas Energia, comunidade Rio Branquinho, lá em Presidente Figueiredo, precisa de energia elétrica há mais de 10 dias. Como é que a pessoa sobrevive, meu povo, sem energia elétrica? Não dá. Fica o alerta, né? Ontem você viu aí, a gente já mostrou aí várias vezes, vários casos aí dessa falta de energia, a gente voltou a falar de Manacapuru, e agora o problema é lá na BR-74 em Presidente Figueiredo. Agora a gente vai mudar de assunto, viu? Um policial militar ficou ferido depois de uma confusão em um abrigo de venezuelanos lá no Coroado, né? Você viu, a Bárbara Mitoso entrou ao vivo com a gente, mostrando aí, falando sobre essa história dessa confusão nesse abrigo lá na Zona Leste de Manaus. Nessa confusão, um refugiado acabou atingido com um disparo depois de agredir um dos vigilantes do local. Vamos ver o que aconteceu. Nas imagens, é possível ver o momento em que os policiais prendem o venezuelano. A polícia foi acionada para conter uma desordem em frente à Feira do Coroado na Zona Leste. Quando chegaram ao abrigo, onde moram mais de 200 venezuelanos, dois homens agrediram um policial que teve a cabeça ferida. Um deles foi detido logo lá mesmo, em frente ao abrigo. O segundo venezuelano que estava provocando a desordem, ele se apossou do seu filho, de uma criança, lá que a gente ainda não sabe precisar se era o filho dele, e entrou num veículo e se dirigiu ao João Lúcio, ao Joãozinho, dizendo que a criança estava passando mal e precisava de atendimento. Então, os guarnições foram no encalço dele e verificaram que, na verdade, a criança não tinha nada. Ele estava utilizando a criança como um escudo para não ser preso, não ser conduzido ao 14º DIP. Este homem, que prefere não se identificar, conta que os venezuelanos se revoltaram contra os vigilantes do local. Um deles, para conter a confusão, atirou no chão, mas a bala acabou atingindo de raspão um dos refugiados. Depois que a PM levou, eles se reuniram contra a vigilância. E aí, se quebraram, danificaram a moto do vigilante lá, se reuniram, tacaram pedra, tacaram mesa. O que tinha na mão, eles foram agredindo os vigilantes. Então, foi preciso do vigilante usar força, né? E agredir um deles aí. Em nota, a Secretaria Estadual de Assistência Social, responsável pelo abrigo, informou que, assim que tomou conhecimento da situação, prestou socorro ao abrigado que levou um tiro de raspão, desabrigou o venezuelano que quebrou as regras impostas pelo serviço de acolhimento de adultos e família e também afastou os vigilantes dos seus postos de serviço até que o caso seja esclarecido. Que absurdo, né? Que confusão. E olha, a gente ainda teve a informação aí, em off, né, de um rapaz lá no abrigo que não quis se identificar que alguns venezuelanos consomem bebidas alcoólicas escondidas dentro do abrigo. Então, atenção aí, os administradores dos abrigos aí onde ficam os venezuelanos para ficarem de olho, porque essa confusão começou pelo que a gente teve de informação aqui depois do consumo de bebida alcoólica. Então, vamos ficar de olho aí, porque isso não pode se repetir não, viu, minha gente? Olha, eu já agradeço a sua companhia hoje aí na quarta-feira no Seis Horas Notícias com a gente e já te convido para amanhã assistir a gente também ao vivo das seis às sete da manhã. A gente vai se encontrar também novamente hoje no Jornal em Tempo, às 18h20. Eu estarei aí no Jornal em Tempo, né, em substituição do Alex, que está viajando aí para fazer uma super matéria para você. Olha, agora a gente vai com imagens ao vivo da Avenida Pedro Teixeira, né, mostrar como é que está o trânsito lá nesse local, nessa área da cidade, pessoal, que ainda não saiu de casa, ainda está tranquilo por lá, viu, gente? A hora é essa. O carro ficou parado ali, não, é semáforo ali, né? O trânsito está fluindo agora lá na Pedro Teixeira. Aí, gente, obrigada pela companhia. Mais uma vez, um ótimo dia a todos. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri